E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, o vídeo que eu tô mostrando aqui hoje pra vocês aqui, né? O vlog que eu tô fazendo aqui pra vocês, é pra falar sobre o Alpha do Rising Thunder, né? Bom, esse jogo aí, galera, é um jogo de luta, né? Ele vai ser free to play, tá? E que no momento ele tá em Alpha Test, né? Então, ou seja, pra você poder jogar ele, você precisa de uma Key, né? Então, o Alpha Test dele começou dia 28, tá? Só que eu só recebi a Key dele no dia 29, sendo que eu tinha inscrito pro Alpha, tipo, lá no dia 18, né? 18 de julho, que era justamente durante lá a Evo, né? Que sim, esse jogo, ele foi anunciado só lá na IvoUltal, tá? Que teve esse ano, né? O Campeonato Mundial de Jogos de Luta. Ele foi anunciado só lá, tá? Ou seja, nenhum outro site, assim... Bom, pelo menos eu não vi, né? Nenhum outro site anunciando, né? Que iria ter um jogo free to play de luta, coisa e tal, né? Nenhum site anunciou algo sobre esse jogo. E, mano, esse jogo é um joguinho, assim, bem fácil, cara. Muito, muito fácil de jogar, né? Bem tranquilinho, né? De jogar. E até que divertido, cara. Tipo, no YouTube você já acha até vídeo combo desse jogo, já, né? Mas, assim, sobre a minha opinião do Alpha do jogo é o seguinte. A questão é do como o jogo, ele ainda tem Alpha, né? Então, tipo assim, o servidor dele, digamos assim, que ainda não está 100% bom, né? Vamos assim se dizer. Por quê? Porque no Alpha do jogo, primeiramente, não tem como você adicionar amigo, tá? Pra você jogar no Alpha, no estágio Alpha do jogo atual, você só consegue jogar treinamento, né? Um monte de treinamento. E o Ranked Match, né? Que, no caso, seria online do jogo, né? Mas, no caso, está em Alpha, né? E, então, assim, o servidor dele, pra você jogar o Ranked Match, né? O online do jogo. O servidor dele, tipo assim, né? Como eu falei, o Dantau não está ainda 100% bom. Porque o servidor dele, se não me engano, é norte-americano. Então, muitas vezes você pode pegar algum oponente que, meu Deus, cara. O lag, assim, rola solto, né? É uma maravilha. Mas, assim, eu tive a cagada e sorte de cair, tipo, com o mesmo cara. Tipo, três vezes, tá ligado? E, assim, creio eu que esse cara deve ser... Eu acho, né? Não sei. Esse cara deve ser brasileiro. Porque, tipo assim, a partida não largou tanto, né? Que nem contra os outros oponentes que eu lutei. Que, assim, o lag realmente foi foda, fraga. Foi muito grande. Ficou até difícil de gravar. De tão lag que estava. E, tipo, não era lag nem do programa, fraga. Era lag realmente do oponente que devia, sei lá, ser do outro lado do mundo. Entendeu? Então, assim, a minha opinião desse joguinho é um joguinho que eu achei legal. Gostei bastante desse joguinho. Joguinho bem fácil de jogar, saca? Não tem complicação nenhuma. Mas, ele tem alguns contras também, tá? Qual que são os contras desse jogo, pelo menos no momento, né? No alfa teste dele. Cada personagem só tem três golpes apenas. Só, né? E, assim, o jogo, ele tem uma jogabilidade semelhante à do Blast Blue e do Marvel's Capcom 3, né? Ou seja, você tem um botão de ataque fraco, médio e forte, né? Ou seja, ele é três botões de ataque normal, né? E, então, assim, cada personagem só tem três golpes especiais. Que esses golpes especiais também você usa três botões, né? Pra fazer eles. Ou seja, você só aperta o botão uma vez e ele faz o golpe todo e, enfim, acabou, né? Então, o que eu achei, pelo menos no alfa desse jogo, o que eu achei a parte contra, né? O que eu achei ruim, assim, na minha opinião. Que cada personagem só tem três golpes. E, tipo assim, nenhum personagem, eles têm, tipo, golpes, assim, manuais, saca? Tipo assim, meia lua pra frente, soco forte. Ou meia lua pra trás, soco fraco, faz alguma coisa, enfim, entendeu? Nenhum personagem tem isso. Tem, obviamente, tem, é... Você pode fazer, tipo, tem golpes de personagem que você pode me dar, sei lá, um soco, um chute depois do golpe, enfim, entendeu? Mas, assim, fora isso, né? Outros golpes diferentes por comando manual não tem, tá? Dizem o pessoal que tá desenvolvendo o jogo que, assim, o jogo ainda vai ter, tipo, vai mudar muita coisa ainda, enfim. Então, eu, pelo menos, espero, assim, que até o lançamento do jogo eles colocam, tipo, mais golpes, assim, né? Principalmente com comando manual, enfim. Né? Não só de apertar um botão apenas, mas, assim, golpes com comandos manuais, saca? Fazer, sei lá, tipo um jogo, mais ou menos, assim, no nível do Marvel vs. Capcom 3 esfrades. Se os caras fizerem isso, eu vou achar foda pra caralho, saca? Mas, se não fizer também, fazer algo mais ou menos semelhante ao Blast Blue, que também é um jogo que tem combos, assim, bem longos, enfim, saca? Vai ser legal também. Mas, galera, é... Então, eu vou terminar meus comentários por aqui, né? Mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Se você quiser tentar participar do Alpha do jogo também, eu vou deixar o link na descrição, mas... Então, é isso aí, galera. É... Falou, valeus e até a próxima. Fui-se. E... Fiquei ligados que eu vou colocar, sim, mais algumas lutinhas desse jogo aqui no canal. Falou-se. Fiquei ligados que eu vou colocar, sim, mais algumas lutinhas desse jogo aqui no canal. Fiquei ligados que eu vou colocar, sim, mais algumas lutinhas desse jogo aqui no canal. Falou-se. Falou-se. Eugado! Fiquei ligados! ficosau Puro. Certo. E Sistensis. Color. Valeu!